O Ciência Sem Limites desta semana vai falar sobre Baja Bauru, um projeto desenvolvido na Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru da Unesp. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Luiz Daré Neto, do Departamento de Engenharia Mecânica. Professor, qual a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Engenharia Mecânica aqui pela antiga Fundação Educacional de Bauru, que hoje é a Unesp. Fiz mestrado na USP de São Carlos e o doutorado também foi na USP de São Carlos, que é a parte de análise de tensões de feixe de mola semelíptica. O que consiste o projeto Baja Bauru? Consiste em projetar, construir e levar para uma competição um veículo fora de estrada. Vocês podem ver o assunto do programa Ciência Sem Limites desta semana, Baja Bauru. Esperamos por você!